Fernando Colunga Olivares é um ator mexicano conhecido no Brasil por seus papéis como Luiz Fernando em Maria do Bairro, Carlos Daniel Brachon em Alzurpadora, Eduardo Juarez Cruz e Franco Santoro em Amanhã é para Sempre e José Miguel em Adona. Sua vida pessoal é discreta, até os dias de hoje é visto eventualmente nas baladas sem nenhuma mulher. Conheceu atrizes e cantoras, mas nunca quis se casar e nem ter filhos, apenas manter relacionamentos sem compromisso. Seu namoro mais famoso e mais divulgado pela mídia foi com a cantora Thalia, de 1995 a 1997. Anos mais tarde confessou, ter sido namorado de Thalia foi a pior experiência amorosa que já tive em minha vida. Sim, foi uma experiência ruim, porque o amor que desfruta com seu par, não se desfruta com 50 mil pessoas, que nem entendem sua relação. Disse Fernando Colunga da revista People em Espanhol. No ano de 2004, Fernando ganhou o prêmio de melhor ator protagonista pela novela Amor Real, aonde trabalhou ao lado de Adélia Noriega, Letícia Calderon e Chantel Anderi, entre outros. Em 2008, Fernando fez par romântico com Silvia Navarros, na novela Amanhã é para Sempre. Em 2010, foi protagonista de Adona, repetindo par romântico com Lucero, com quem já havia atuado em Alvorada. Também atuou novamente com a atriz venezuelana Gabriela Hispânica, antagonista da história que regressava à Televisa após 9 anos. O ator Fernando Colunga, em uma entrevista num programa doméstico, o ator revelou que já informou à sua família que seu desejo é ser doador de órgãos. E você, noveleiro, também é doador de órgãos? O que você achou da atitude do ator mexicano Fernando Colunga em deixar, dito para sua família, seu desejo? Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou da atitude do ator. Você também doaria seus órgãos?